Música Vamos lá galera, essa certamente é uma das questões mais legais dessa prova da EFOM. Você viu aí na figura que o camarada disse que tem um hemisfério, né? Ele chamou aí um morro, né? Mas é a metade de uma bola, né? É a metade de uma bola, alguém está no ponto mais alto desse hemisfério, o cara vai chutar essa bola horizontalmente, ou seja, é um lançamento horizontal. E aí claro, né? Que a bola vai entrar numa trajetória parabólica e vai em direção ao solo. O que ele está querendo? Ele está querendo saber qual é a menor velocidade horizontal desse disparo, desse chute, para que a bola consiga chegar ao solo sem tocar nesse morro, né? Então na verdade, se a gente quer a velocidade menor desse disparo para que ela não toque nesse morro, a gente vai fazer o cálculo para que ela fique quase tocando, né professor? Ou seja, quase tocando Renato Brito, é tipo assim, tangenciando, né ó? É, raspando, né ó? Ah, tá. Então o que vai acontecer? Como é que a gente vai resolver uma situação dessa? Cara, eu vou precisar de duas equações. Uma vai ser a equação analítica dessa circunferência, ó. Todo mundo sabe escrever a equação de uma circunferência na geometria analítica. Então eu vou ter a equação dessa circunferência. Eu vou escrever a equação da trajetória parabólica dessa parábola vermelha. E como é que a gente faz para achar o encontro da circunferência com a parábola? A gente resolve um sistema com as duas equações. A equação da circunferência e a equação da parábola. Substitui uma equação na outra para resolver o sistema de equações e achar as soluções, né, desse sistema. Renato Brito, se a parábola tocasse a circunferência em dois pontos, ou seja, em vez de ser tangente, Se ela fosse secante, aí o nosso sistema teria duas soluções. Uma equação do segundo grau, quando ela tem duas soluções, é porque o delta é o quê? Maior do que zero. Quando a equação do segundo grau tem uma única solução, tu sabe, na verdade não é uma única solução, são duas soluções idênticas, né, duas soluções iguais. Mas esse ponto de, né, esse ponto e esse ponto se juntaram num ponto só. Aí a gente fala que é uma única solução, mas são duas soluções iguais, né. Para que isso daqui aconteça, para a equação do segundo grau ter duas soluções iguais, aí não é mais delta maior do que zero. É o quê, professor? É delta igual a zero. E é o que a gente está querendo nessa questão. Renato, eu quero que a parábola passe raspando nessa circunferência, ou seja, tangenciando. Isso. Então você vai fazer o quê? Eu vou escrever a equação da parábola, a equação da circunferência, vou substituir uma na outra, aí eu vou achar uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, ela não poderá ter duas soluções distintas, ela terá que ter duas soluções iguais. Por isso que eu vou ter que impor delta igual a zero. Quando você impuser delta igual a zero, aí tu vai achar o pedido da questão. Qual é o valor de V0 para que essa parábola tangenciasse a circunferência, passasse raspando? Massa, né, a questão? Professor, então vamos lá. Bora achar a equação analítica da circunferência de raio R centrada exatamente no ponto X igual a zero, Y igual a zero. Pô, essa daí é muito fácil, né? A equação dessa circunferência, pronto, é a primeira coisa que a gente aprende lá na aula de circunferência, na geometria analítica. X2 mais Y2 igual a R2. Não tem nem graça. Eu já tenho, Renato Brito, a equação da circunferência. Renato, mas como é que eu vou achar a equação dessa parábola, hein? Que eu não estou sabendo a equação dessa parábola. Vamos lá. Equação dessa parábola. Tu sabe que é uma composição de movimentos, né? Na horizontal, esse movimento é um MRU na horizontal e na vertical ele é uma queda livre. Então, ó, eu posso escrever na horizontal o seguinte, ó, X é igual a o quê? X é igual a VX vezes T, né? X é igual a VX vezes T. Onde VX é o próprio V0 ali, né? Onde VX, então, é o próprio V0. Aí, meu amigo, ó, na vertical. O que que o senhor pode escrever aqui, professor? Da componente vertical desse movimento. Vai ser uma queda livre, né? Na vertical. Eu poderia, eu teria que escrever isso assim, ó. Y é igual a Y0, né, professor? Mais V0YT mais AT2 sobre 2. É, eu teria que escrever aquela função horária do MUV. Mas aí, pessoal, vamos pensar aqui juntos. Quanto é que é o Y0? Ou seja, no instante T igual a zero, quanto é que vale o Y da bolinha? É o raio, ó. Ah, é, né? Ela não tá aqui, né, na ordenada Y igual a R, ó. Ah, é, né? Aqui é o raio, ó. Raio, ó. Então, o Y0 é o R. O Y0 é o R. Professor, e o V0Y? Cara, o V0Y é zero. Por quê? Porque ela não tem V0Y, ela só tem V0X. O lançamento é horizontal, né? Então, ela não tem componente vertical de velocidade no começo. Portanto, o V0Y é zero. O V0Y é zero. Aí, eu já botei aqui, ó. O V0Y é zero, né? Professor, e essa aceleração aqui da gravidade? A aceleração da gravidade, não é causada pela força peso? Ela é pra baixo, ó. A aceleração da gravidade é pra baixo. Mas o eixo Y não tá pra cima, ó. A aceleração, Renato Brito, contrário ao eixo. Aí, ela vai entrar na conta com um sinal de menos, né? Porque ela é contrário ao eixo, ó. Aí, você vai botar menos G, é? Tem que botar menos G, né? Porque ela é contrária ao eixo, entendeu? Mas eu preciso achar a equação de uma parábola, né? Então, como é que você vai fazer pra achar a equação de uma parábola? Eu vou isolar o T da equação aqui do X, ó. E vou substituir na equação do Y. Porque assim, eu vou conseguir eliminar o tempo da equação. É porque não é pra aparecer mais o tempo. Eu tô querendo achar a equação da trajetória. Toda vez que você quer achar a equação da trajetória, você elimina o T de uma função e substituir na outra. Que é pro T desaparecer, ó. Professor, aí, como é que tu vai fazer? Onde tem o T, ó. Eu vou ter que substituir por aquilo ali, ó. Veja como é que vai ficar. Professor, aqui é o T ao quadrado. Opa, X sobre V0, ó. Onde tem T, eu tô trocando por X sobre V0. Aí, ficou assim, ó. Então, moral da história, essa é a equação analítica daquela parábola, né? Deixa eu melhorar aqui, pra tu ver como é que vai ficar. Pronto. Encontramos a equação analítica dessa parábola. Então, pessoal, se eu tenho a equação analítica da parábola, né? E eu tenho aqui a equação da circunferência, se lembra o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o sistema com essas duas equações. E aí, vai dar uma equação do segundo grau, quando eu substituir uma na outra. Só que essa equação do segundo grau, pra dar uma tangência, a gente tem que impor o quê? Delta igual a zero, né? Como eu falei, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, Renato. Tem que ter cuidado pra pessoa não achar a equação do quarto grau, né? Tem que ser esperto aqui, ó. Professor, o que que você vai fazer? Ora, eu consigo facilmente aqui perceber, ó, que X2, ó, é R2 menos Y2 aqui, ó. Ah, tá. Então, Renato, o que que tu vai fazer aí? Cara, eu vou pegar esse fato, ó. E onde tem X2 aqui, ó, eu vou substituir por isso, ó. Isso. Veja aí como é que vai ficar. Então, galera, quando eu reduzi aqui os termos semelhantes, dei uma melhorada no visual dessa equação, eu encontrei essa equação do segundo grau. Então, pessoal, daqui pra cá, eu só fiz mexer na posição dos termos, ajeitar, passei pra um lado, passei pro outro. Essa equação melhorada vai dar essa equação do segundo grau na variável Y. Ó, o coeficiente do termo de segundo grau, né, né, AY2, aqui é como se fosse o A, né, ó. Isso aqui é como se fosse o B, ó, Y elevado a 1. E isso aqui tudinho é como se fosse o C, né. AX2 mais BX mais C, pronto. O A vale 1, o B é esse termo negativo aqui, né, e o C é isso aqui tudinho. Renata, aí o que que tu vai fazer, que eu já esqueci? Agora eu tenho que dizer delta igual a zero, né. Vamos então fazer o que, professor? Delta igual a zero? É. Aí o que que é delta igual a zero? B2 menos 4AC dessa equação aqui, ó, tem que dar zero? É, tem que dar zero. B2 menos 4AC disso daqui tem que dar zero. Professor, aí como é que fica? B2 menos 4AC. Vou te mostrar aqui, veja. E aí, meu povo, fazendo delta igual a zero, ó, B2U menos 4AC, pronto. Eu caio numa equação biquadrada na variável V0, ó. Mas é fácil de resolver, né, que é como se fosse uma equação de segundo grau, ó. O V0 aqui tá elevado à quarta e o outro V0 ali tá elevado ao quadrado, pronto. Então isso daqui eu vou ajustar, porque ela vai ficar parecida com a equação do segundo grau, só que biquadrada, né. E aí eu tenho que resolver essa equação pra achar o valor do V0 dela, que o V0 que eu achar já vai ser a resposta. Professor, pois então faça as contas aí pra eu ver como é que vai ficar. Vamos lá. Próximo passo, então, vamos tirar o delta, né. Aquela equação, quando eu melhorei, ó, achei essa equaçãozinha biquadrada. Tenho que resolver pra achar o valor de V0 ao quadrado. Então vamos tirar o delta. Delta igual a B2 menos 4AC. Vamos lá. Só que a surpresa, meu amigo, é quando eu tiro o delta dessa equação, B2 menos 4AC, diz aí que o delta dá zero. Dá zero? Dá. Faz essa conta aí, ó. Valo, dá zero. Dá. Aí eu vou continuar, então, a resolver essa equação do segundo grau, lembrando que o delta deu zero, né. Aí o que o senhor vai fazer agora? Vou fazer aqui, X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Só que o delta é zero, né. Então vai ficar só menos B mais zero, né, sobre 2A. Como é que fica aqui? Então lá vou eu, olha. V0 ao quadrado é igual a quê, professor? Menos B, que é 8R sobre G, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos zero, né. Sobre 2A, sobre 2A, sobre 8, sobre G ao quadrado. E aí quando eu fizer isso aqui, corto 8 com 8, ó. O V0 ao quadrado, lembre-se que isso é uma equação biquadrada. Eu acabei de achar que o V0 ao quadrado tá dando isso. Então se o V0 ao quadrado é igual a isso, bora tirar a raiz quadrada pra achar o V0. O V0 vai dar o quê, Renato Brito? Raiz quadrada de RG. Vamos escrever isso aqui. Que é o resultado final da nossa questão. Raiz quadrada de RG é o item C dessa questão 28.